Yeah! Uhuhu! Vai, time! Caiu no meio do mato, pra lá! Ah, ali está! Ai, eu tô vendo a bola, mas eu não alcanço! Então é hora de usar o poder encolhedor! Ah, nossa! Olha só, quanta coisa legal! É como uma coleção de tesouros aqui! Tá presa! Shani, Laila, podem me ajudar aqui? Vamos olhar por aí. Deve ter alguma coisa que pode nos ajudar. Já sei! Olha, amarre esse galho ali! Prontas? Solta! Isso! Poder esticador! Ótimo arremesso! Caiu bem no meu colo! Legal! Vamos jogar mais! Espera aí, posso tirar uma selfie com o meu time favorito de beisebol primeiro? Digam X! Tchau, tchau, tchau! Avocado! Não vou jogar mais! Vimposa! Volteu maior Tchau, tchau! Vou jogar mais! Gracias! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho